Uma hora e 33 minutos, e agora a gente vai conversar com a Cláudia Feitosa Santana. Prazer estar falando com você hoje, tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Marcela, prazer é meu. Eu acho que você já me entrevistou, mas eu não lembro sobre o que era, mas não era uma revista. É muito bom, porque quando a gente gosta, a gente traz de novo aqui na CBN, e aí a gente não larga mais. Então, em vários programas, em vários horários, a gente sempre traz notícias e pessoas importantes que têm algo relevante a dizer, né? E hoje, a gente vai falar sobre a questão da ida ao médico. Parece que saiu até estudo na Science, um artigo na Science, falando sobre esse assunto, né, Cláudia? Exatamente. Vamos lá, fica comigo, porque inicialmente vai parecer que não tem nada a ver com o Brasil, mas tem tudo a ver, ok? Vamos lá. Eu não vou entrar nos pormenores, porque foi um estudo gigante, eles tiveram que, inclusive, contratar atores que fossem com crianças aos médicos na Índia. Mas foram mais de 2.200 médicos de rede privada na Índia com crianças que estavam com diarreia e desidratação. E aí, o que que eles verificaram? Qual era a dúvida? A desidratação pode levar à morte, inclusive leva à morte milhares de crianças e idosos no mundo inteiro. Só que ela é muito fácil de ser tratada, ela é muito barata. Mas por que que percebia-se que os médicos não receitavam as soluções de reidratação oral, que são os sais? Então, eles tinham que fazer toda uma pesquisa para descobrir. Era falta de informação, era falta de entendimento, era por alguma questão financeira de ter mais lucro. E aí, resumindo esse estudo, que levou muito tempo, que é bem grande, eles chegaram a duas conclusões. Primeiro, 42% dos médicos achavam que prescrever essa solução, que é a super barata, eles não iriam levar a sério e não iriam tomar. Então, acabavam prescrevendo, receitando medicações muito mais caras. 42% é muita gente. Sim. E é por uma visão equivocada do médico, em parte, mas também de um histórico de pacientes que há... Sabe aquela história que, assim, se é muito barato, não é bom? Não confio? Sei. Por aí. E aí, o que... E um outro dado. 5% desses médicos da rede privada acabavam receitando alguma coisa mais cara por questões de lucro. Ou eles iriam receber... Porque, naquele caso, eles vendem ali no centro. Ou seja, eles teriam um incentivo financeiro para perceber... Das empresas para poder receber um retorno, né? É. Ela era diferente, era dentro do próprio estabelecimento. Mas existia, sim, uma forma mais lucrativa. Um incentivo financeiro para prescrever algo mais caro. Mas vamos lá. Isso era em 5% dos médicos. A grande maioria, 42% dos médicos, é porque acabavam fazendo uma leitura, provavelmente, equivocada do paciente que foi, porque, nesse caso, eram atores. E só quando eles declaravam saber da solução barata que os médicos acabavam prescrevendo o saio de reidratação oral, que são extremamente baratos. Tudo bem que esse estudo era específico sobre diarreia e sobre a desidratação e na Índia. Só que, quando a gente, Marcela, quando a gente vai parar para pensar, o que será que isso nos traz de reflexão, que é o que eu sempre faço aqui com a Petra, no Consciência, no Cotidiano? Que reflexão que a gente pode fazer sobre como que a gente enxerga isso no Brasil? Logicamente, nós estamos falando muito mais do sistema privado do que o sistema público. Sim. Em primeiro lugar, com certeza, é óbvio que o ideal seria que a medicina, essa relação paciente-médico, não fosse mediada por uma questão financeira. E que todos pudéssemos ir ao sistema público. Só que é raríssimo você ter isso no mundo, em quase todos os países que funcionem realmente bem. Então, nós temos essa realidade de ir ao privado. Então, a gente já parte desse princípio. E olha só, que tem um dos dados, você pode até pensar em outros, que parece muito com esses 42% dos médicos que acabavam receitando ou pedindo algo para o paciente, porque ele acha que se pedir menos o paciente não vai querer ou não vai levá-lo a sério. Por exemplo, no Brasil, é costume até médicos dizerem que, se eles não pedem uma lista gigantesca de exames para o paciente, ginecologistas inclusive, o paciente vai achar que ele não é bom. Eu já ouvi isso. Porque na rede privada brasileira, virou uma moda de se pedir muitos exames. Exame para tudo, né? E grande parte deles, e grande parte deles, são completamente desnecessários. Inclusive, muitos desses exames de sangue, o médico não vai nem analisar o resultado. Muitas vezes nem sabe analisar e não tem por que pedir, porque não existe um quadro de sintomas para isso. Então, acho que é bem o que você falou, né? Eu já ouvi isso também, de que o médico nem me pediu o exame direito, então não deve saber do que está fazendo. Mas a questão é, o exame é feito justamente para trazer algo além do conhecimento do que o médico está vendo ali, ao te analisar, ao te examinar. Então, acho que é o que você falou sobre a importância do comportamento do paciente também diante do médico. Para ele, quando a gente fala nessa questão do médico receitar ou trazer alguma coisa. Às vezes o médico acaba passando um monte de exame, justamente porque já sabe que o paciente vai achar que ele não é bom, caso não faça, né? Porque virou uma praxis, virou um costume. Fazer isso, todo mundo aceita e ninguém questiona. Eu levei vários, mas agora, hoje em dia, por exemplo, mesmo com plano de saúde, esse que é o problema, que isso enclarece os planos de saúde e as pessoas não levam isso em consideração. Ah, é o plano que paga? Não, não é o plano que paga, é você que paga. Você está pagando. Por quê? Você vai estar pagando no final e encarece o plano e encarece também porque muita gente acaba fazendo exames desnecessários. Essa é uma das grandes questões. Então, eu aprendi. E isso é uma coisa que eu acho que interessa a todos os ouvintes. Se está acontecendo isso muito na rede privada brasileira, é questionar. Eu preciso realmente fazer todos os exames? O que é que eles realmente vão trazer? Isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que se fazer e que se aprender. É um dado de realidade, saindo dos 42%, que esse é um dos equívocos. Indo para os 5% de incentivo financeiro, de alguma forma. É importante você ter outras opiniões. É importante você perguntar para o médico por quê? Por que está me receitando essa medicação? Qual é a minha chance de melhor ou não? Porque eu já vi vários médicos que, e isso é um dado que a gente sabe que é a realidade, de médicos que, às vezes, vão receitar algo. Porque, sim, existe um benefício financeiro de receitar algo mais caro. Ou existe um marketing de uma série de farmacêuticas para se receitar determinado medicamento e todo mundo começa a usar. Ou, então, inclusive, sugestão de cirurgias ou de procedimentos que são desnecessários ou, às vezes, não são recomendados. Se, na relação da rede privada, nós temos essa relação entre o médico e o paciente, que é uma relação que existe um monte de gente que trabalha com aquilo, depende daquilo e tem o seu sustento com aquilo, nós precisamos levar isso em consideração. É que, antes, parece que nós ainda carregamos uma relação com os médicos como se o médico fosse Deus. Mas os médicos, hoje em dia, já estão sendo formados de forma diferente. E, inclusive, nós não precisamos ter medo de questionar ou de perguntar por quê. Por que é essa medicação e não nenhuma outra? E aí, Marcelo, eu acho que entra uma questão, que é o que a gente faz muito aqui no Consciência, no cotidiano, é que é trazer o seguinte. As pseudociências, elas são muito intuitivas. A ciência não é intuitiva. Mas, quando você começa a levar em consideração as evidências científicas, eu tenho muito mais chance de me curar de qualquer coisa se eu sigo um procedimento que tem evidência científica. isso inclui uma terapia, terapia, ao invés de uma medicação, por exemplo. Certo. Então, quando você leva essa em consideração, você pode perguntar para o médico, tem evidência de que isso funciona? Funciona em quantos por cento dos pacientes? Essa medicação é a minha melhor chance de melhorar mais rápido? E as pessoas não fazem isso. Não fazem. Acho que tem até aquela questão de, às vezes, você tratar o médico como se fosse a autoridade máxima, afinal, ele estudou para aquilo e para estar ali. Mas, inquestionável. O que, de fato, não é. É importante a gente fazer a nossa parte com relação ao médico também. Porque a gente tem que mostrar que estamos pesquisando pesquisando e sabemos do que estamos falando também, né? Nós estamos na época da internet. Então, a gente não tem que ter vergonha de dizer mas, olha, eu estava com esses sintomas e eu vi na internet, por exemplo, que eu poderia ter X, Y ou Z. É uma conversa que é extremamente relevante. E por que não ter com o médico? Outra coisa, se está tudo bem para o paciente que ele não está preocupado com isso e ele aceita tratamentos alternativos, ok. Mas, por exemplo, para mim, eu não quero praticar um tratamento alternativo se eu não esgotar as minhas possibilidades de tratamento que tem comprovação científica. Hoje, quando eu vou ao médico, eu já digo. Por exemplo, eu estava com uma dor. Eu quero entender por que eu tenho essa dor, o que eu posso fazer e que tenha evidência científica e, de preferência, saber quais as minhas chances de melhora. Quando eu digo isso para o médico, o médico já não vai me apresentar nada que ele não saiba que tenha evidência e quais as minhas chances de melhora. O que eu realmente posso fazer ou não. Isso é extremamente fundamental. E, quando a gente está falando, por exemplo, de uma série de quadros ou uma série, inclusive, de doenças que possam ter sintomas complicados, quanto mais eu entendo o que eu estou sentindo e quais são os meus sintomas, eu anoto, eu presto atenção, quando eu vou ao médico, o que eu consegui fazer de explicar com clareza quais são os meus sintomas, eu estou fazendo a minha parte como paciente porque o médico não tem como entrar dentro do meu corpo ou da minha cabeça. O médico ou a médica. A gente fala médico no geral. Eles não têm como entrar dentro da gente. Eles não têm como adivinhar. Eles podem nos conduzir e fazer as melhores perguntas, mas, do quanto nós temos clareza de quanto nós sentimos, nós vamos ajudar nessa relação. Eu acho que isso é de extrema importância, Cláudia. É o que eu falo muito, inclusive, no meu livro Eu Controlo Como Me Sinto, a importância que a gente tem de entender o que está acontecendo no nosso corpo, na nossa cabeça e conseguir descrever em palavras. Então, se você tem os sintomas e os sentimentos mais claros e você consegue traduzir isso do teu corpo para o sentimento, para o sintoma, ótimo. Muitas vezes você precisa fazer o quê? Você precisa prestar atenção nesse conjunto todo que está acontecendo. E não é fácil. É. Eu acho que é importante a gente frisar que a gente não está falando aqui para você chegar e confrontar o seu médico com o seu site de busca de pesquisa ou com o que a sua tia mandou no zap zap. Não é isso. É você questionar e pedir que ele te explique para você entender o que está acontecendo com você. Exatamente. E se você for chegar com alguma coisa que você encontrou na internet, de preferência que seja um site público de organizações públicas, por exemplo, se você, se é uma questão gastro, da associação gastro ou do site público, por exemplo, Estados Unidos e Reino Unido tem sites excelentes, está em inglês, mas você pode traduzir com sintomas claros que descrevem alguma coisa se é que você está com dúvida. Será que eu tenho isso ou aquilo? Você não precisa ter vergonha de procurar e muito menos de levar isso para o seu médico. Mas isso é fundamental. Tem que questionar. Porque, por exemplo, esses dias uma pessoa... Posso dar um exemplo, por exemplo? Pode, claro. Mas não no sentido de sintomas. Tem gente que fala assim, ah, mas sabe, o terapeuta não era tão bom. Sim, ele precisa ser realmente muito inteligente porque às vezes eu acho que eu engano. eu falei, mas espera lá, você está enganando só você mesmo. Porque se você não está querendo passar algum desconforto, se você não está querendo passar algum sentimento que você tem, algum sintoma que você tenha, que talvez você tenha algum outro tipo de doença, o terapeuta, o psiquiatra, outro médico qualquer, não tem por que adivinhar você está gastando esse dinheiro à toa. Ou o médico que não faz as perguntas necessárias. Esse exemplo que eu dei é o mais genérico, o mais específico, por exemplo, do questionamento que você tem que fazer com o médico. Imagina uma mulher, vamos supor, 48 anos de idade, vai ao médico e está, olha, parece que você está pré-diabética. Você não é obesa. Não. Como é que é a sua alimentação? Pergunta. A sua alimentação é boa, você não está sobrepeso, faz atividade física? Faz regularmente. Olha, então, não era para você estar entrando num quadro pré-diabético. Passou por muito estresse? Ah, passei. A pessoa sai arrasada da consulta, não é? Uma mulher 48 anos de idade, alimentação boa e não tem sobrepeso, que é um dos maiores fatores para desenvolver diabetes. se sentindo mal, porque aí eu poderia ter lidado melhor com o meu estresse porque eu não teria desenvolvido diabetes. Mas por que que o médico não perguntou assim para ela? Você já deu à luz a um bebê com mais de 4 quilos? Sim. Imagine que sim. Já aumenta as chances de desenvolver diabetes. Como é que é o seu HDL? Fora do normal? Sim, fora do normal. Aumenta as chances de ter, desenvolver diabetes. tem histórico na família pai ou mãe com diabetes? Sim, aumenta as chances de diabetes. E por aí vai. Ou seja, a pessoa com esse quadro, ela não tem culpa de nada daquilo. Ou seja, ela já tem mais chances de desenvolver diabetes. Como que o médico não informa? Ou não faz as perguntas corretas? E ela sai de lá se achando péssima. E de 45 a 65 anos, a maioria que desenvolve diabetes está dentro dessa faixa etária. Ou seja, faz parte. Por exemplo, todos nós brasileiros temos alguma chance, 8% de chance de desenvolver diabetes. Esse tipo, essa foi uma falha do médico. Ou quando você não coloca seus sintomas, é uma falha do paciente. Essa reflexão nós temos que fazer, porque nós estamos no século XXI. Com certeza. Pode concluir, desculpa. Não, não. É que os médicos já estão mais preparados a lidarem com isso. Eu tenho amigos médicos que dizem que os amigos e amigas, que os pacientes chegam lotados de informações. E que eles acabam sendo instigados a estudar muito mais. Exatamente. Acho que esse é um ponto também, né? Quando você é questionado, você é incitado a ir atrás de respostas, né? Exatamente. E isso acaba aumentando. Eu ia comentar que estão chegando várias mensagens aqui dos nossos ouvintes trazendo casos, contando episódios que passaram em consultas médicas e dizendo que justamente alguns deles, aqui a Fátima, dizendo que... A Fátima? Deixa eu ver. Dizendo que sempre faz isso, que sempre questiona, que vai pra Célia, dizendo que sempre questiona principalmente quando ela vai levar outra pessoa, às vezes os pais ou os filhos e ela faz esse acompanhamento, ela também acaba questionando e levando todas as dúvidas que ela tem que isso acaba se tornando importante. E, claro, é muito importante a gente fazer essa reflexão, né, Cláudia? Eu já te agradeço por ter proposto esse tema hoje pra gente refletir, pensar nas maneiras que... Na maneira que a gente também lida quando entra no consultório médico. O que a gente leva pra uma consulta médica? Acho que esse papo vai recuar ainda, né? Vai ecoar ainda nas nossas mentes pra quando a gente precisar saber o que precisa fazer no ambiente hospitalar. Exato. É essa a nossa lição de casa. A gente tem que fazer esse papel. E o médico tem que fazer, os médicos tem que fazer o deles com certeza. Posso dar mais um exemplo? Pode. Vamos lá, rapidinho que a gente tá atrasadinho. Ah, é? Não, então, rapidinho. Por exemplo, uma informação extremamente importante com crianças, que isso é mais sério. Medicações com crianças, os médicos têm que dar a informação. E os pais têm que buscar a informação. Tem que ler a bula. E quando não está na bula, por exemplo, agora tá. Exemplo de medicação que hoje em dia evita-se pra criança, só em último caso. Porque pode ter algum tipo de pensamento ou ideação suicida. Montelocastro, que é o famoso singular. Há uns anos, usava-se isso indiscriminadamente para crianças. Hoje, é uma medicação muito boa, mas para crianças, você pode dar. Em último caso. E quando dá, avisar. Tem que ler a bula, presta atenção. E qualquer pesadelo que a criança tem, Observe o comportamento. Exato. É. Mas o pai É o que você falou, com criança tem que ser em dobro. Porque às vezes o médico também não tem o tempo para passar todas as milhões de informações que não seja a lei e a bula. Porque antigamente não estava na bula, mas hoje a bula brasileira, assim como a europeia e a americana, receberam, como é que fala, atualizações. É isso, acho que fica essa reflexão sempre muito bom ter você aqui com a gente, Cláudia Feitosa Santana, e trazendo sempre esses assuntos que fazem a gente refletir, como você bem disse, uma conversa muito gostosa que você tem com a Petra, me sinto honrada de estar aqui hoje tendo essa conversa com você. Obrigada, viu, Cláudia? Marcela, muito obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem. Petra, espero que ela seja melhor. Ai, acho que ela já está se recuperando, está na audiência. Beijo, Petra. Um beijo, tchau. Até a próxima, Cláudia.